Oi gente, eu literalmente não sei o que eu tô fazendo Eu tô muito perdido nessa época de quarentena, por isso que tá tendo tão poucos vídeos aqui Eu ando bem desanimado de forma geral, com tudo, com muita coisa E principalmente muito preocupado com tudo que tá acontecendo com o país, com o mundo Enfim, só que eu vim atualizar vocês de algumas coisas, né, que também não tô assim totalmente parado Deixa eu chegar pra cá pra mostrar pra vocês aqui Olha só, real oficial, minha mesa de cabeceira, tá um lixo Vamos atualizar então vocês aqui no Kindle Deixa eu ligar o Kindle pra mostrar pra vocês Ele tá ativando aqui, enfim, enquanto eu tô mostrando aqui o outro livro Eu tô lendo Eleanor & Park, que não sei se eu contei pra vocês Mas aqui em Floripa a gente criou um clube do livro E é o primeiro livro que foi escolhido pro clube do livro Eu li um pouco dele, eu li até a página 116 Tô gostando muito de Eleanor & Park, eu tô achando que é uma leitura assim bem fofinha, bem legal E eu gosto muito dessa ambientação, que se passa assim anos 80 e tal E a temática eu tô achando super legal, as coisas que a história tá tratando também eu tô achando muito massa Eu não esperava que ia começar a gostar bastante desse livro assim como eu tô gostando Mas vamos ver se eu vou continuar por agora ou não Eu tenho que ler até mesmo por causa do clube do livro Só que eu dei uma parada porque eu não tava conseguindo prestar atenção Por causa de tudo isso com o coronavírus eu tô assim, sei lá, eu tô lendo E um personagem vai na casa do outro e eu fico Meu Deus, você tá saindo de casa Eu, ah não, pera, é no livro Sabe, dá um negócio assim, parece que eu tô surtando e tá muito louco Desculpem se esse vídeo não tá sendo aquilo que vocês esperavam E eu tô sacudindo bastante a câmera, desculpem Tô com leve Parkinson aqui Mas, continuando aqui Eu tava mostrando pra vocês aqui o Kindle que tava ligando Eu não vou conseguir achar o livro aqui com uma mão Mas, enfim, não adiantou de nada eu ligar Mas então ali só pra representar pra vocês que eu tô lendo no Kindle O livro Inexplicável Melodia Que é um livro com temática LGBTQ+, Que foi a minha amiga L. L. Alves que escreveu E a partir de 15 de abril ele vai estar disponível na Amazon E é um livro que eu tenho muito orgulho É um livro bem curtinho, ele tem assim, cento e poucas páginas E a escrita dela é maravilhosa Eu gosto muito da escrita dela Inclusive, ela tem uma série de fantasia que eu amo muito Que é instituição pra jovens prodígios Eu gravei um vídeo aqui falando da série completa Eu vou deixar ali em cima pra vocês nos cards Meu Deus, eu tô abismado com isso daqui Gente, eu tô parecendo um mendigo Meu Deus Eu nem lavei a cara pra começar a gravar Eu só peguei a câmera e comecei a gravar assim Uma coisa bem intimista mesmo com vocês Assim, bem vlog, assim, bem caseiro Mas, continuando ali pra mesa de cabeceira Aí, além do Leonard Park Eu tô bem viciado de novo em Doctor Who Que é a minha série favorita E eu tô vendo esse episódio da série clássica E tem uma formiga aqui Mas, enfim E eu quero muito, muito, muito ler esse livro Eu tô bem empolgado pra ler ele Tem uma caneta aqui Eu não sei porque essa caneta Koi da Sakura tá aqui Mas tudo bem Remédio que tem me dado muita dor de cabeça esses dias E ali meu remédio pro ouvido Que eu tenho tomado também O patinho da minha lente Chave Celular E óculos Eu não sei porque eu tô falando essas coisas Que vocês sabem o que que são Gente, olha essa bagunça Eu nunca mostro quando tá bagunça assim, né Mas Olha essa bagunça que tá na minha mesa É que eu tava fazendo coisa de Bullet Journal Apesar de que eu já parei um pouco com o Bullet Journal Deixei tudo ali jogado Mas eu vou voltar a arrumar direitinho Logo mais Provavelmente até o final desse vlog Eu vou arrumar tudo Deixa eu passar a câmera aqui pra cá Pra cama E mostrar pra vocês aqui No tablet Olha só Fotozinha da Avril Como sempre, né Eu sempre Avril Lavigne A minha senha aqui é muito difícil Pra desbloquear 2468 E Eu já dei spoiler aqui Mas tudo bem Gente, olha o que que eu tô lendo Eu tô lendo essa graphic novel Da Rainbow Rowell Que eu tô achando maravilhosa Ela chama Pumpkin Heads E é uma graphic novel Que se passa num período de outono Assim Com uma plantação de abóbora E tal Aqueles festivais que tem lá fora Assim E é em inglês E eu tô achando assim A leitura bem fácil Bem tranquila E eu acho muito legal Que você clica nos quadrinhos E eles aumentam pra você ler, sabe Eu acho isso muito legal E eu tô achando os desenhos assim A qualidade é incrível Eu queria mostrar a capa pra vocês aqui Pra sair da página Mas enfim, né A gente vai passando Eu acho as cores muito bonitas Tudo, tudo muito bonito Ó E essa é a capa Gente, olha essa capa maravilhosa Ela é muito linda, né Eu fiquei bem feliz que eu comecei a ler Aí eu li o primeiro capítulo E mesmo eu não conhecendo Todas as palavras Tinha, sei lá Umas cinco palavras que eu não sabia Que eu não conhecia nesse primeiro capítulo Eu consegui entender muito bem Então eu acho que é uma leitura bem fácil Pra quem quer ler alguma coisa em inglês Tem essa vontade Não tá muito seguro Então agora eu vou começar O capítulo dois Não agora exatamente Porque eu tenho mais outras coisas pra fazer Eu tenho que fazer algumas atividades da faculdade Porque a gente tá em momento EAD assim Então a gente tá tendo aula ainda, né Nesse formato E eu também tô assistindo Assistindo, ó Eu tô ouvindo um podcast Que é um podcast de inglês do zero Deixa eu mudar a câmera aqui E ficar um pouquinho em pé também Pra vocês verem o cenário dos vídeos, né Como eu falei Eu tô assistindo um podcast Que chama Inglês do zero podcast Ele tá disponível em todas as plataformas Inclusive o Instagram deles é Inglês do zero podcast Se vocês quiserem conhecer mais Vocês podem ir lá E, enfim, eles não tão me pagando nada pra isso Eu só tô falando porque Realmente eu indico muito É muito bom Eu review muitas coisas Que eu já sabia, sim E também tô aprendendo muita coisa nova Que eu não sabia E esse podcast Ele acabou me deixando mais seguro E me inspirando A começar a ler alguma coisa em inglês Eu já tinha começado a ler Há muito tempo atrás O livro do Percy Jackson Que tá aqui na estante Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui Pra mostrar pra vocês Tá aqui Que é o Percy Jackson O Ladrão de Raios A versão britânica em inglês E, gente Eu li mais ou menos Uns quatro, cinco capítulos Eu tava achando bem bom de ler Eu não lembro porque que eu parei Mas eu quero voltar a ler Até mesmo porque Recentemente eu li algumas coisas Do Rick Riordan E eu achei muito legal Voltar a ler coisas dele Gente, a idade tá pegando pra mim Eu tava ali abaixado Já tava doendo meu pé Já tava doendo de joelho Agora meu braço segurando a câmera Já tá doendo Olha, tá complicado Mas então A primeira parte desse vlog Foi pra atualizar vocês Mais ou menos O que eu ando fazendo E eu esqueci de mencionar Uma coisa muito importante Que tá me fazendo relaxar muito Nesses últimos dias Que é jogar The Sims Eu tô jogando The Sims 4 Que fazia muitos, muitos anos Que eu não jogava E tá sendo muito legal Jogar assim Eu tô jogando com todas as expansões O jogo completo e tal Tá realmente assim Fenomenal Eu tô me divertindo muito Meu personagem se tornou um vampiro Sério, eu tô gostando muito Muito mesmo Talvez até o final do vlog Eu mostre um pouquinho Assim do meu jogo Eu não sei Talvez eu conte pra vocês depois A história do meu jogo Talvez Não sei Vamos ver E sobre o podcast Que eu tava falando pra vocês Eu também ando bem inspirado Pra gravar o meu próprio podcast Eu tô pensando bastante nisso Eu até perguntei lá No meu Instagram Bastante gente me deu sugestões De podcasts Pra eu ouvir Pra eu me inspirar Podcasts pra conhecer mesmo Ou o estilo de podcast Que eles gostam de ouvir Ou que gostariam que eu falasse De gêneros Enfim Então eu tô pensando Com bastante carinho nisso Eu acho que é uma coisa Que eu gostaria agora Porque nessa época de quarentena Eu não tô querendo aparecer tanto Assim Eu não tô me sentindo tão confortável Pra isso Mas talvez falar Seja uma coisa que eu goste Mas sim Vai ter mais vídeo aqui no canal A gente não se preocupa O canal não vai parar Eu só tô naquele desânimo momentâneo Imagino que todo mundo Seja assim Preocupado Desanimado Mas vamos ter um pouquinho Mais de força A gente consegue Vamos seguindo Um dia eu leio um pouquinho De um livro Como um dia eu tô lendo um pouquinho De Leonardo in Park Outro dia eu leio um pouquinho De um quadrinho Outro dia eu jogo um pouquinho Sabe Vai tentando levar Vamos tentando Tenta fazer uma comidinha Diferente em casa Fazer um doce Uma coisa assim pra alegrar o dia Ver um filme com a família Não ficar muito perto Não saiam de casa Então essa é sempre a mensagem Fique em casa Independente do que qualquer um diga Se não for médico Não acredite E fique em casa Então basicamente No decorrer Eu ia dizer desse podcast No decorrer desse vlog Eu vou mostrando pra vocês Um pouquinho mais Das minhas leituras Tanto do quadrinho de Pumpkin Heads Quanto do jogo de The Sims Quanto da leitura de livro Enfim Mostrando pra vocês Tudo que eu tô fazendo Vai ser um vlog de leitura Barra de jogo Barra várias coisas Ah gente Nada como ligar a câmera Pra criar vergonha na cara Olha só Já dei uma ajeitadinha aqui Tá tudo certinho Agora o próximo passo É ajeitar minha mesa Bora lá Gente por causa da necessidade De quarentena A gente aqui em casa Não tá nem indo na padaria A gente tá evitando até isso Daí a minha mãe Tá fazendo bastante coisa Na cozinha Tá fazendo pão Em casa mesmo Não tipo pão de casa É um pão diferente E ela tá fazendo até bolo Ela fez um bolo de banana Inclusive eu vou mostrar pra vocês Uma coisa bem aleatória Mas que acho que é legal Fica a dica aí Façam receitinhas gostosas Na quarentena Olha só gente Voltei pro meu quarto agora Esse bolo Barra cuca Barra torta Sei lá Que a minha mãe fez Ele tá bem maciozinho Assim Tá bem Sabe Olha E eu não sei Tem gente que não gosta muito De banana Embaixo de coisa Eu gosto E enfim Eu acho que tá muito bom Então basicamente Tomei banho Arrumei as coisas ali Aí agora Eu ia ler um pouquinho agora Mas vou deixar pra ler mais daqui a pouquinho Que agora eu tô com vontade De fazer uma coisa um pouquinho diferente Que é jogar Mario Kart Eu não sei se vocês já jogaram O Mario Kart pra celular Eu achei ele muito bom Eu achei ele muito melhor Do que o Mario Kart pra 3DS Eu achei ele fantástico Sério Eu tô achando muito divertido jogar Eu joguei várias fases Já bati vários recordes Já tenho vários personagens Melhores de carrinhos Vários tipos de carrinhos E eu gosto muito do jogo que Ele me estressa um pouco Mas ao mesmo tempo Ele me desestressa, sabe Me faz fugir um pouquinho De ficar pensando Coisa ruim Super recomendo Pra quem ainda não jogou Vá na sua loja de aplicativos Do seu celular E baixe o jogo Que vale muito a pena É muito bom E baixe o jogo Então gente, fiz a barba Finalmente, não tô mais me sentindo com cara de mendigo Agora só preciso cortar meu cabelo que tá estranho Mas quero atualizar vocês Eu continuei a minha leitura de inexplicável melodia no Kindle Eu tô em 39, 40% por aí do livro A leitura tá sendo maravilhosa, fantástica E como esse livro vai lançar dia 15 de abril Acredito que vai ter um vídeo aqui no canal Falando certinho assim sobre ele Falando tudo que eu achei em detalhes Pra vocês poderem conferir depois Que é um livro muito especial pra mim Aí durante esses dias eu continuei a leitura de Pumpkinhead E não tá aparecendo direito Agora sim tá aparecendo direito E gente, concluí a leitura Eu nem acredito que eu li meu primeiro livro em inglês É uma graphic novel, mas tava lendo como primeira leitura em inglês Eu vou fazer um vídeo especialmente pra essa leitura aqui Porque ela foi magnífica E eu dei 5 estrelas e favoritei É muito fofinha, muito quentinho no coração E olha, foi uma ótima indicação da Mel Mas eu vou falar melhor no vídeo específico sobre esse quadrinho Aí assim gente, como eu falei pra vocês A minha faculdade ela tá fazendo um sistema EAD agora Enquanto a gente tá de quarentena E aí uma das matérias, que é Laboratório de Artes Gráficas A gente começou a criar uma marca de chocolate Uma marca fictícia E daí a gente começou a fazer todos os processos de estudo Pra criação dessa marca E a gente começou a fazer o processo de naming Eu vou dar uma mostradinha pra vocês aqui Então assim, a minha marca de chocolate Ela vai ser com chocolate estilo retrô Baseada nos anos 60, né Com um público assim, mais alta sociedade e tal Daí a gente fez aqui No caso eu fiz a listagem de nomes Dentro das categorias que o professor pediu Então alguns nomes aqui Vários, vários, vários nomes legais E aí depois eram as imagens aqui Que são as referências de marcas, né Dessa época dos anos 60 e tal E depois referências de imagens De forma geral dos anos 60 Que daí Que são essas aqui Imagens não dos anos 60 sim, né Mas imagens de forma geral Pra me inspirar Na criação dessa marca de chocolate e tal Aí eu peguei esse material de apoio aqui Todo com referências de folders De posters De até comerciais da época, assim Que eu acho que vão me ajudar Na criação de toda essa marca Vão me inspirar e tal Várias coisas dos anos 60 Eu queria usar muito uma coisa assim Relacionada a carro dos anos 60 também Foi basicamente isso que a gente fez até agora E se vocês gostarem de eu mostrar isso e tal Desse meu trabalho Da criação de chocolate Eu posso de repente Fazer mais vídeos Falando como que ficou Mostrar pra vocês a marca criada depois Mas enfim Eu só queria trazer isso pra vocês pro vlog Como é um vlog assim de quarentena, né Um vlog mais intimista Assim, uma coisa mais simples Eu tô trazendo pra vocês Como que tá a minha rotina nesse dia a dia, né Então como a faculdade faz parte Da minha rotina nesse dia a dia Mesmo na quarentena Então o que eu quero dizer pra vocês Além das leituras e tudo mais Então conforme eu for Fazendo alguma coisa mais diferente Também eu trago pra vocês Não sei se eu vou fazer alguma coisa assim Muito diferente, né Mas... Ah, eu também tô assistindo anime Voltei a assistir anime Tô assistindo Sakura Cardcaptor Eu tô, se eu não me engano No episódio 55, 56, por aí São 70 E eu tô apaixonado de novo pelo anime Assim como eu era apaixonado Quando eu era criança Então, gente Ontem eu li muito, muito, muito De inexplicável melodia Eu tô quase terminando o livro Basicamente todo o período Que eu passei lendo Eu fiquei muito emocionado com a história É uma história muito especial pra mim E... Nossa, vocês precisam ler quando lançar De verdade Fiquem de olho aqui no canal Porque eu vou fazer vídeo Falando sobre ela Vou fazer vídeo Falando sobre o lançamento E eu tenho certeza Que todo mundo que ler Vai gostar muito Vai se identificar Com toda a emoção que tem, sabe É um livro muito especial E como eu já tinha falado Eu terminei de ler o quadrinho Da Rainbow Row O Pumpkin Heads E eu pretendo começar a ler Uma nova história dela Que é um tipo de conto Ele foi lançado aqui no Brasil Pela editora Novo Século E ele chama, se eu não me engano Universo Afins E eu tô bastante empolgado pra ler Eu abri a amostra dele Na Amazon E eu consegui ler tranquilo Eu li algumas páginas Então eu acho que vai ser De boa de ler Claro, sempre tem aquelas palavrinhas Que a gente não conhece, né Mas tem que seguir firme E não desistir Então esses meus dias de quarentena Estão assim, né Fazendo bastante coisa da faculdade Inclusive tenho mais trabalhos Pra fazer que os professores passaram Mais coisa, meu Deus Eu tenho texto pra fazer Sobre marca Tenho marca de chocolate Pra fazer Tenho pôster pra fazer Que eu vou fazer sobre censura Fazendo alusão A censura lá da Bienal do livro Que teve Eu tô bastante empolgado Pra fazer esses trabalhos Eu acho que Eu tô conseguindo me focar E me concentrar Fazendo todas essas atividades Assim, de forma EAD Eu espero que vocês tenham gostado Desse formato assim Mais intimista de vlogs Mais eu aqui Vocês aí, sabe Pertinho Foi um vlog bem simples Não teve assim Um conteúdo Ó, meu Deus Mas foi mais assim Uma atualização pra vocês Então eu acredito Que o próximo vídeo Seja eu falando Da HQ de Pumpkinheads E talvez o próximo Não tenho certeza ainda Seja falando sobre O livro Inexplicável Melodia E o lançamento dele Que eu tô muito empolgado Já deu pra perceber, né E se vocês gostaram Desse formato de vídeo Assim, mais diferente Mesmo já tendo feito vlog antes Vlog de leitura e tal Mas é aqui, ó Como eu falei Um vlog mais simples Se vocês gostaram Pra eu saber Não esqueçam de deixar Eu gostei de vocês Ali embaixo Se vocês tiverem Alguma sugestão Algum comentário Pra fazer sobre os livros Que eu li Deixa ali embaixo Nos comentários também E claro Me conta como é Que tá sendo a quarentena De vocês Se vocês estão conseguindo Se distrair Como é que estão as coisas Eu sei que tá bem difícil Pra muita gente Inclusive pra mim No começo da quarentena Tava bem difícil Agora sim Que eu tô conseguindo, né E o vlog me obrigou também A conseguir produzir um pouco Fazer um pouco Das coisas que eu precisava E sair daquele limbo Que eu tava E claro Se você ainda não é inscrito Pra você receber as novidades Que vão vir por aí Eu espero ver vocês No próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau